Segundo a sua irmã, em nenhuma merda ele disse que eu sou mecânico, eu lhe falei que sou mestre. Meu irmão, você agora passou dos limites. Passamos dos limites, também nós arranjamos o carro, tiramos o motor da casa, pusemos no pneu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não está sentindo esse cheiro, cunhado? Qual o cheiro? Esse cheiro, não está sentindo? Qual o cheiro? Aqui na cidade, aqui você só precisa ter arte. Aqui na cidade, só precisa ter os artes. O vizinho vai nos sentir boi hoje aqui em casa. Agora, tudo está aqui o dinheiro. Este aqui vai na conta do mestre. Mestre, mestre, mestre. Vai na conta do mestre. Agora aqui você pega esse 300, eu fico com 500. Eu fico com 500, você fica com 300. Agora aquele mini está na conta do mestre. Agora aqui já não se preocupe. Qualquer coisa, você só correr, vir falar para o mestre. Mestre, qualquer coisa, mestre. Só correr, vir, mestre. Ai, disse o que vocês fizeram. Não fizemos nada. Cunhada, não fizemos nada. Nada, eu não acredito. Com licença? Sim. Cunhada, tudo bem? Estou bem, não sei como está, cunhada. Não estou bem, como está? Já estou bem, aguente. Estou a te ver que estás bem, bêbida, tudo bem, né? Tudo bem, né? Agora é o quê? Tudo bem, estou a perguntar, estás bem? Estou bem, eu disse que não estou bem. Estou a perguntar, o quê? Estou a perguntar, está bem? Eu falei que não estou bem. O problema dele é que não te chamar de mestre. Me encontrou com um comprimido. Está bem, fala, agora é a tua vez a falar. Vocês, eu essas brincadeiras já estou cansado com vocês. Qual? Já estou cansado com vocês, eu vou me arrebentar hoje. Qual é a brincadeira? Vocês agora passaram dos limites. Antes, antes. Estava ver o que vocês fizeram? Eu sabia que fizeram alguma coisa. Fizeram aqui, dessa vez, aqui. Não fizemos nada. Não fizemos o quê? Você, a energia já não tem na sua casa. Já não tem, tem, tem. Sabe? Você não ligou a energia para a gente. Antes, vocês burlavam os outros. Agora, burlarem na minha casa, enganarem na minha casa. Enganaram-me, joelho. Esse aqui estragaram o carro da minha irmã mais velha. Esse aqui estragaram o carro da minha irmã. Aquele carro, Rane, que vocês se amandavam a ver. Esse aqui estragaram. Esse aqui. Eu sabia que podia dar alguma coisa. Minha irmã estava a vir ontem e depois entrou naquela cova. Ele parou. Esse aqui disseram que são um coisa mecânico. Levaram, abriram o carro, tiraram o motor, colocaram perto do pneu. Esse. Meu marido, eu não disse que sou mecânico. De bravo, chegou, me levou. Mestre, vamos arranjar o carro. De quando você é mecânico, desde quando... Ele não é mecânico, ele é mestre. Eu sabia que era alguma coisa que aprontaram. Não. Eu já estou cansado para ele. Pergunta a sua irmã. Em nenhuma mente, ele disse que eu sou mecânico. Eu lhe falei que sou mestre. Meu irmão, você agora passou dos limites. Passamos dos limites. Também nós arranjamos o carro. Tiramos o motor da casa. Pusei-me no pneu, porque não estávamos a ver para o pneu chovar, subir em cima do motor e sair o carro. Primeiro ponto, veja só o que fizeram. Estragaram o nosso carro, da minha irmã. Depois burlaram o meu dinheiro. Pagou. Pagou o quê? Pagou. Agora eu não quero meu dinheiro. Quero meu dinheiro agora, quero dinheiro agora mesmo. Eu dinheiro comi só o resto de bravo. O quê? Dá lá dinheiro rápido. Mano, não resta dinheiro. Tão de dinheiro. Mas o meu mestre tem, o mestre tem. Não é nada. Olha lá, dinheiro. Tem. Não é nada. Tem. Tira lá. Tem mais, tem mais. Tem mais outro que guardou. Disse para o mestre. Minha irmã disse, não é só isso aqui. Tem. Tem. Porra. E essa merda aqui eu vou ir queimar? Ah, não. Vou te bater. Essa é a minha pasta. Ou eu levo, vou queimar ou te levo para a esquadra. Não precisa nada. Não precisa nada. Pelo menos pasta. Da próxima eu vou queimar essa merda aqui. Também. Você não é nenhum mestre de nenhuma coisa. Eu não falei que eu sou mestre. Tá bom, tá bom. Você não é mecânico de nenhum sítio e não é mestre, você. Eu não falei que eu sou mecânico. Pararam de burlar os outros. Já te falei. Pararam de burlar os outros. Da próxima eu vou te ver o que vai te acontecer. Também já ouvi. Porra. Andarem a fazer com o que os outros. Minha ouve. Mostra-lhe lá que você é mestre. Tá soco, Gi. Esse não tá fácil. Pegaram o mestre, né? Ah, não pegaram. Vai comer o que hoje? Vamos ver. Vai comer o que hoje? Pra rir. Eu não vou procurar mais dinheiro. Ah, e depois eu não vivo aqui, minha casa é lá. Ah, também você vai lá. Minha casa é lá. Você é meu discípulo pra o que hoje? Descípulo? Você não vai ser forte quando chega a coisa. É, eu só quero te cuidar de alguma casa, viste? Vai lá correr. Tragaram cara do dono. Mestre, desde quando você é mestre? Ah, fica lá e fala. Vai correr com fome até hoje. Então, mestre, qualquer coisa, aciona. Ya. Agora, quando você fala que o dinheiro não pode gritar, aqui na cidade de bandido. Bandido? Ele fala com o sogro, vim recebendo. Eu, eu vim recebendo. Tchau, tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.